Ser líder é uma questão situacional. Ser líder hoje, não é o mesmo que ser líder ontem ou amanhã, ou seja, há desafios que se põem a todos nós e o líder é tentar mobilizar precisamente à volta dessas conjunturas. Isso é mobilizar, dar ferramentas que as pessoas possam usar e entre esta mobilização e estas ferramentas tentamos chegar a um objetivo comum enquanto organização. O que significou para mim a primeira vez ser líder foi, antes de mais, uma responsabilidade acrescida. Eu acho que qualquer pessoa que passa a ter essa responsabilidade o tem que sentir, que é ser responsável por alguém, não pelo trabalho só porque isso já todos o éramos, mas é responsável pelo desempenho da equipa e até um pouco sofrer as dores quando isso não é alcançado. Não trabalho fácil, até porque nem sei se há bem um segredo. Há momentos da nossa vida onde essa parte corre bem, outra onde corre mal e o empenho é o mesmo. Portanto, o segredo aqui é muito também ele situacional e conjuntural. Eu acho que o que é importante é nós tentarmos antecipar o que é que pode acontecer à frente e tentar, dentro do que nos é possível, alinhar o trabalho em equipa para saber que quando esses momentos que antecipamos chegarem, temos o mais preparados possível. Ter a capacidade de antecipação, para mim, é a palavra-chave para tentar liderar no futuro. Transcrição e Legendas Pedro Negri